Música Oi, muitos bonitos, tudo bom com vocês? Mais um vlog em Paris Gente, ontem eu nem filmei nada Pra vocês, porque tava Muito frio, a gente não fez quase nada Porque tava todo mundo muito cansado A gente andou muito na Disney E depois nas compras, tava todo mundo derrotado Eu fiquei editando o vídeo E depois a gente ficou nas ruas em volta do hotel Tipo, tudo pertinho, a gente foi só jantar Nada demais pra mostrar também, aí a noite a gente foi no jogo Do Paris, eu vou colocar um pouquinho Pra vocês verem como foi Música Aí hoje é domingo E domingo a maioria das coisas ficam fechadas Então a gente decidiu ir nos pontos turísticos Que não precisa De ingresso, nada pra entrar Tipo, sabe? Pra conhecer Porque é bem pertinho do hotel, dá pra ir a pé Então a gente tá indo agora Pra conhecer E essa parte de Paris é muito linda Gente, tá em reforma Notre Dame Não vai dar pra entrar Mas ó, tá ali ó Tá tudo fechado Então agora vamos partir pro Jardim de Luxemburgo Música 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 Amém. A Ciclo de Arquivo 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 Nós queremos dois hotdogs E eu quero um chocolate Eu não tenho chocolate Não? Você tem Coca-Cola? Eu tenho Coca-Cola Então, um Coca-Cola e um água Vamos lá. Agora a gente tá aqui no Jardim de Luxemburgo e eu comprei comida, comprei hot dog, um crepinho doce, a gente vai comer aqui sentado assim, o povo senta aqui e come, bem tranquilo, tá bem cheio. Vamos lá. 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 jardim, naquelas ruas. Tem várias lembrancinhas assim. Aí eu comprei uns imãs, ó. Eu sempre compro imã dos lugares que eu vou. Eu já tenho um de Paris, mas eu achei tão bonitinho esses daqui. Eu amei esse aqui, ó. Muito fofo. E aí eu comprei pra dar de presente. Só que eu acho que eu vou pegar esse aqui pra mim. E o resto eu dou de presente. Aí eu achei uma plaquinha com meu nome. Meu nome não tem C, mas tudo bem. A gente finge que tem. Aí eu comprei pra mais algum de presente. E olha esses imãs aqui, gente. Isso não é coisa mais preciosinha que vocês já viram. Olha isso. É imã. Eu achei muito lindo. E esse aqui que eu também amei. Nossa, eu achei muito perfeito. Adorei isso aqui. Enfim, gente, hoje foi isso. Vou tomar um banho, vou dormir. Tô muito cansada. Queria lavar meu cabelo. É 11 horas da noite. Não vai rolar, né? Mas é isso. Amanhã tem mais. Gente, estamos no MAC pra tomar café da manhã. Pedi um pãozinho com bacon e ovo, um cappuccino e panquequinhas. Abre aí pra gente ver, amor. Se é bonita. Panquequinha com chocolate. Tem chocolate, né? Tem. Nu? E aí, amiga? Tá bom o seu café? Oh, eu queria ter pedido um suco. Mas tá ótimo. É porque o chocolate que a gente não sei é meio enjoativo. Achei uma loja que tem alguns tênis, galera. Tem alguns modelos de Jordan. E uns Nikezinhos. Tem alguma coisa. A Adidas também tem alguns. Tem um Jordan que tá muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês. A Adidas também tem alguns Vim numa ruazinha aqui pra pegar a melhor foto da torre, olha isso. Tá cheio, mas olha isso aqui. Nossa, sério, essa localização é perfeita pra dar uma foto um pouquinho mais diferente da clássica na torre. Vou deixar pra vocês na descrição, tá cheias. Mas eu vou vir aqui, vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar mais daqui, um pouquinho mais de longe. Que aí eu vou pegar ela bem grandona lá atrás. Gente, nem mostrei pra vocês que a gente foi nos pontos turísticos. Mostrei só a torre rapidinho, depois a gente foi no ar. O pessoal tirou foto e aí acabou o dia, porque passa muito rápido. Então agora a gente veio no restaurante aleatório. Que veio uma entradinha e já tá muito boa. Então assim, escolhemos bem. E aí a gente pediu um prato que vem várias coisas e eu vou mostrar pra vocês. Que essa entradinha tá muito boa. Hummm... Gente, vou fazer uma makezinha aqui bem básica. Enquanto isso eu vou conversar com vocês. Pra vocês entenderem o que está acontecendo. Porque eu não filmei quase nada ontem. Acho que eu não filmei nada. Tá, calma. A gente tava em Paris, como vocês sabem. Tentando me acertar com essa luz, mas não tá ficando bom. Então vai ser assim mesmo. Bom gente, agora 9h54. Hoje é dia 2. E estamos na Suíça. Ontem foi o dia de pegar avião e tal e vim pra cá. E aí eu queria filmar pra vocês os dois últimos dias em Paris. Eu tava tão cansada que a gente não fez quase nada. Tipo, foi tudo muito corrido. Então acabava que quando eu lembrava de filmar, já tinha passado. Então eu tava vivendo muito e curtindo os últimos momentos. E acabou que eu esqueci de filmar realmente. Tipo, a gente foi no arco, eu não filmei. Na torre eu filmei um pouquinho, se eu não me engano. E aí enfim. Ontem, último dia lá, a gente fez as malas. Uma seguidora foi me conhecer lá no hotel. Muito fofa. Eu tava cheia de moedas. Ela trocou pra mim. Ai, muito fofa. Sério, vocês são os melhores seguidores. Eu sempre falo. Porque simplesmente é a verdade. E aí a gente pegou o nosso voo pra Suíça. Três da tarde. Chegamos na Suíça. Eu tinha alugado um carro e deixado... Aqui nessa viagem, nessa parte aqui da Suíça. Eu deixei tudo pronto. Então era só ir e pegar o carro. Aí eu cheguei e a mulher falou assim. Ai, se tá com todas essas malas, não vai caber. Aí eu tipo, tem que caber. Eu peguei um carro médio. Ela, não, você pegou um carro compacto. Aí eu falei, não. Eu escolhi o carro no site. Tanto que eu paguei mais caro pra pegar um carro grande. Que eu tinha escolhido uma Captiva. Aí ela, não, não. É um carro Mini. E ela não parava pra falar Mini. E eu não tava entendendo. Então eu falei, tá. Mas que carro é? Ela não parava pra falar Mini. Aí que eu fui entender que era um Mini Cooper. Tipo, gente. Um Mini Cooper. Não dá pra comparar com uma Captiva, né? Ou eu que tô louca. Porque simplesmente não ia caber nunca. Nunca, gente. Sabe? Tá cheio de mala. Eu falei, cara, não vai caber. A gente teve que pegar um outro carro maior. Pagar mais. Obviamente. Aí eu já fiquei puta. Eu não queria pagar mais. Tava tudo pago. Eu queria só pegar o carro e ir. Tive que pagar mais, né? Porque ela falou que não ia caber. Porque o único carro disponível da categoria que eu paguei era o Mini Cooper. Captiva não tinha. E aí, enfim... Fui obrigada a pegar. Tive que pegar uma BMW. Eu não tive escolha. Não queria gastar mais. Mas eu tive que pegar o carro. Muito bom. Eu que vim dirigindo. Só a mais velha do grupo, né? Foi tudo no meu nome. Então eu que vim dirigindo. Foram duas horas. Carro super legal. Carrão, né gente? É uma BMW. Mas assim... Preferia ter pegado a Captiva e não ter pagado mais. Como eu falei, eu vim dirigindo. Foram duas horas. Nossa, eu tava muito cansada, gente. Eu tava com dor de cabeça. Eu cheguei morta. Pra uma cidadezinha que chama Interlaken. E o nome já diz. Ela fica entre dois lagos. Aqui na Suíça. E é uma cidadezinha muito pequenininha. Que tem 5 mil habitantes. E ela é muito bonitinha. Como a gente chegou à noite. E a gente conseguiu ver só tipo... Em volta do hotel. E aí, pra chegar aqui a gente só veio pela rodovia. Então a gente só saiu da rodovia quando já tava praticamente aqui. Então a gente viu quase nada. A gente foi comer na pizzaria do lado do hotel. E tava perfeito. A gente comeu super bem. E aí, todo mundo foi dormir. Porque enfim... Muito cansados, né? Porque afinal... Viajar assim... Esse trampo de viagem. De pegar avião. Pegar carro. Cansa muito. Aí hoje a gente vai sair conhecer Interlaken. Mas só pra vocês verem o quarto. É isso aqui. Ele é bem pequenininho. É tudo de madeira. E é tipo... É isso aqui. É só isso. O tour pelo quarto. Vou fazer uma makezinha aqui. E vou sair explorar a cidade. E aí eu mostro pra vocês. Ó. Vou mostrar pra vocês. O nosso hotel é esse aqui ó. Ele parece uma fazendinha. Tudo aqui parece uma fazendinha. Gente, a vista. Isso aqui é surreal. Isso que a gente ainda nem tá tão próximo, né? Esse foi o carro que eu fui obrigada a pegar. Esse azul aqui a gente chegou ontem. E como tava tudo escuro, eu só tô conseguindo ver como é aqui agora. Ó. É muito bonitinho. Tudo parece uma fazendinha. E o nosso hotel é esse aqui ó. Esse rosa. É tudo de madeira assim por dentro. Vocês viram. É a vibe da cidade. É assim. É... A gente tá no centro do Interlaken. Então dá pra fazer tudo a pé. A gente vai conhecer agora umas lojinhas. Um pouquinho da cidade. Vai ver o lago que eu falei que não deu pra ver a noite. Olha essa vista aqui gente. Surreal. Surreal. Ó o hotel. É esse aqui. Ó. Essa é a pizzaria que a gente foi ficar do lado. Chama Arco Baleno. É perfeita. É perfeita. Sério. E uma coisa que eu percebi aqui também é que eles falam francês. Eles falam italiano. Muitos falam português. A recepcionista fala português de Portugal. O dono fala um português assim. Ele entende tudo. Então pra se comunicar aqui tá sendo muito tranquilo. Em Paris ninguém entende português. É muito difícil. Então aqui tá bem tranquilo. Eles entendem super. E agora a gente vai sair explorar a cidadezinha. Essa aqui é a rua. Tipo uma ruazinha principal. E aí a gente pode ir pra lá. ou pra cá. E aí vamos explorar. Gente. Agora eu tô numa lojinha de presentes né. De coisinhas pra você levar. E olha esses relógios. 2.280 francos. Mas é tipo muito lindo. Os detalhes é só real. Olha isso aqui. Não é toque a cara gente. Ele é perfeitinho. Olha esse aqui. Eu queria que eles ligassem. Pra eu mostrar pra vocês. Mas tá tudo desligado. Que aí o bonequinho aqui ó. O bonequinho que ele dança. Nossa aqui tipo assim. Eu amo levar presente pras pessoas dos lugares que eu vou. E aqui tem coisas muito legais. Mas normalmente é difícil achar essas coisas aqui. Eu tô querendo levar tudo. Porque é tudo muito bonitinho. Olha esse aqui tá 12 francos. Olha esse é um presente super legal pra levar. Aí eu tô pirando nessa loja aqui. Querendo levar tudo. Aí vai todos meus francos embora. Que cheiro bom aqui. Bonitinho. Esse tá legal. Olha tem muitos canivetes também. A gente vai levar de mimos pra família. Nossa aqui tá perfeito pra comprar. Em Paris tava muito difícil achar. Tudo brega. E aqui. Tá tendo muita opção. Vamos ver mo se fez uma boa escolha. Nossa o cheiro tá muito bom. Gente olha essa vista do Mo. Olha The View. Sério. Tava passando trem agora. Esse vai ser nosso almoço. Cheiro gostoso. É. Experimenta aí. Eu que montei. Coloquei alface, tomate, batata frita e frango. Bom? Isso aqui é o frango? Hummm. Bom. Apimentadinho. Tem um molinho apimentadinho. E eu pedi pra ele não pôr pimenta. Então teria mais pimenta. Gente, enorme. Olha o tamanho. Eu e o Mo. A gente divide tudo. Eu divido o cajulho. Porque eu como muito pouquinho. E é tudo exagerado. Muito bom. Ai gente, eu não consegui pegar o trem. Passou lá. Do ladinho. Do ladinho, amor. A cidadezinha é muito linda. Daqui a pouco a gente vai pra uma cidadezinha encantada. Gente, agora estamos em Brins, que é uma cidadezinha que chamam de cidade encantada. E ela é bem de frente pro lago. Tá muito frio. Esse lago é bem azulzinho. E a gente passa... Ali do lado já tinha alguns lugares com neve. A gente quer muito ver neve na frente, mas por enquanto só tem nas montanhas mesmo. Vamos ver essa paisagem que tá bonita. Gente, a vida aqui é espetacular. Juro, parece um quadro. Não sei se tem muito mais o que fazer aqui. É uma cidade bem pequenininha. A maioria dos prédios são hotéis, restaurantes. E pelo horário que a gente veio, já tá meio que fim de tarde. Mas é muito lindo. Foi pertinho. A gente dirigiu acho que nem meia hora pra chegar aqui. Então vale a pena. Vim aqui só pra ver essa vista aqui, olha. Muito perfeita, sério. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu pedi um arrozinho, né? Porque brasileiro é assim. Bom? Tudo. Enquanto isso, amor, pizza, né amor? Hoje a gente vai pro topo da Europa, que é um dos lugares que eu mais queria conhecer aqui nessa região que a gente tá ficando, que é um dos pontos turísticos, né? Dos Alpes, que é o ponto mais alto da Europa. É muito alto, então as fotos lá ficam incríveis, parece que você tá no céu. Tô muito animada pra ir lá, fora que é a primeira vez que a gente vai ver neve de pertinho. Então a gente acordou cedinho pra pegar o trem e ir pra lá. E já começou dando tudo errado, porque a gente esqueceu um papelzinho, teve que voltar a pegar e perder o primeiro trem. E aí no segundo, eu não tinha certeza se era aquele, eu fui perguntar, fechar a porta na minha cara. Aí tudo bem. Aí a Esther me salvou, ela me ligou e me explicou tudo certinho, porque a gente tava com medo de pegar o trem errado, ir pro lugar errado. E eu nunca nem andei de trem, a primeira vez que eu ando na vida, então eu não sei direito nada. E a Esther, ela é guia turística aqui na Suíça, ela é brasileira, então ela monta os roteiros pra você, de acordo com o que você quer fazer, ela montou o nosso, então o nosso primeiro dia, que era ontem, era um dia só pra conhecer a cidade, fazer coisas próximas da cidade, que foi o que a gente fez, e hoje é o topo da Europa. Então ela montou tudo, colocou tudo certinho, só que como eu nunca peguei, eu tava com medo que pegava errado, e aí ela me ligou e falou, ó, faz isso e isso e isso. Pronto, fizemos, e agora a gente tá aqui no trem. E acho que não dá nem meia hora pra gente chegar em Grindelwald, e lá a gente anda mais um tanto, que já é lá no meio, onde a galera faz ski e tudo mais, e de lá a gente vai pegar. Tem que ter outra entrada, a gente compra entrada pra três dias, e mais topo da Europa. Então tem que ter essa entrada pra conseguir circular por lá, e mais a entrada do topo da Europa, que eles vendem separado, não vendem junto, a gente achava que conseguiu pegar um pacote. Então, aí você chega lá pra poder subir no topo da montanha mais alta da Europa. Tá muito frio, eu acho que eu não tô com as roupas adequadas, mas a gente vai, né amor? A gente vai na fé, vai dar certo. Vou pôr uma luva, daqui a pouco minha mão tá congelada. E vou mostrando pra vocês, ela falou que só esse caminhozinho de trem já é super legal, que tem várias paisagens lindas, então a gente já vai conhecendo mais. Gente, tá todo mundo com roupinha de esquiar, tudo, e aí tem os aleatórios, e aí se a gente tá com a roupinha normal, tá todo mundo com roupa de esquiar, amiga, todo mundo, sério. A gente é muito flop. Os deslocados. Gente, estamos indo agora pro topo da Europa, a gente chegou de trem, pegou a gôndola, subiu muito, tipo, sei lá, uns dois mil metros, e aí agora a gente tá bem aqui, ó, no topo. Não estamos no topo ainda, a gente já tá bem alto. E aí a gente vai pegar um último trenzinho, e desse trenzinho a gente vai pro topo da Europa, aí vai dar pra sair e tal, mas aqui, tem pouquíssimas pessoas pra subir aqui nesse momento. Tem muita gente que já veio direto, já foi esquiar, e o povo já desce, já vai embora. E aí quem tá aqui, vai pro topo da Europa. O dia tá perfeito, tá o céu bem azulzinho, dá pra ver tudo. E ó, as pessoas já estão descendo bem aqui já. E aqui tem um restaurante, que dá pra gente vir depois. Ó, mas o pessoal já desce aqui, e a gente vai pegar um trenzinho igual esse aqui, vermelhinho, pra ir pro topo. Olha isso. O trem para rapidinho, entre 5 e 10 minutos pra você descer e ter essa vista da janela de neve. Nossa, ele para um pouquinho, aí você já volta pra poder subir pro topo. E aí, então a gente já tá muito ok, ainda não chegou. A primeira coisa que a gente vai fazer é comer, porque não deu tempo de tomar café da manhã, na verdade deu, só que não tava pronto no hotel, que era muito cedo. A gente acordou 6 e pouco da manhã, já é 10, tá todo mundo com muita fome, então eu peguei um muffin, e um chocolate quente, eu vou pegar um latte macchiato, e um sanduba. Sandubão. E olha a vista, pra gente tomar esse cafezinho. Gente, isso aqui parece uma pintura, não parece de verdade. É muito lindo. Então a gente vai comer rapidinho, pra começar a explorar, porque aqui em cima tem muita coisa pra fazer, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui começa o tour, vamos ver. Esse que dá vindo despreparado pra neve, eu ando, minha bota faz, creque, creque. Tchau, 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 tchau. Pode escorregar aqui, hein? Cuidado, se segurem. É um blocão de gelo, falei, deixa eu ver. Ai, ai não. Ai, eu vou cair, amor. Eu com essa bota de 3 metros, eu vou cair. Mano, vai estando de verdade. claro que é, boboca. Ai, quase caí. Gente, a minha bota não foi feita pra andar no bloco de gelo. Eu tô andando devagarinho, me segurando, porque ela tá escorregando muito, eu tô vendo o povo de tênis andando de boa. Minha bota, não é pra isso. Aqui é só, tipo, uns corredores assim, todo de gelo, tem umas esculturas. Só. Só isso, nessa parte. Ai, que frio. Ó, uns gelos, assim. É isso. Gente, agora é neve, neve. É a primeira vez que eu vou ver bem de pertinho. Olha isso aqui. Ó, a minha bota foi feita pra isso aqui. Será que eu não vou cair? Nossa, tá muito claro. Não dá nem pra enxergar direito. Ai, amor, eu vou ter que me segurar. a minha bota não é pra isso. Eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Só vem segurando. Não sobe, amor, eu quero ver eu descer. Amor. Eu tô atrás de você, você não vai cair. Ó, amorzinho, tá na função, na escalada ali, tá quase caindo. Cuidado. Gente, o sapato não foi feito pra neve. Eu achei que eu tava arrasando com ele, porque ele é grandão. O teu não escorrega? Não. Nossa, eu pra descer, só que eu tô ferrada. Descer. Descer escorregando. De bunda. É, molhar tudo a bunda. Gente, aqui eu tô pra da Europa. Aqui, ó, tem a bandeira da ciência, que é onde todo mundo vai fazer foto. E aqui, quase 3.500 metros de altura. É muito alto. Não tá frio, mas tipo assim, porque tá sol, tá aceitável, né amor? Té. Tipo, não tá, não tô congelando. E se você olhar lá, você vê todos os altos. Nossa, a vista mais linda que eu já vi na minha vida. Assim, que é alto. E hoje o dia tá limpinho, então você vê que não tem nem nuvem. Normalmente, as pessoas vêm aqui, e tem nuvem, então, eles falam que a impressão que dá é que você tá no céu, porque a nuvem fica do ladinho, porque é muito alto. E hoje o céu tá limpo, não tem nuvem nenhuma. Então, acho que não dá nem pra ter noção. o cão alto a gente tá, por estar tão limpo o céu, tão clarinho, mas é muito alto. E aqui é muito lindo, muito, muito lindo. Gente, olha isso. Vamos pegar na neve, vou pegar na neve pra ver como é. É durinho. Ó. Ela é dura, e ela é muito, muito escorregadia. Não é neve fofinha, essa aqui é bem dura e muito lisa. Por isso que eu quase caí, eu quero ver eu descer. Gente, surreal de lindo aqui, sério. surreal. Eu tô muito chocada, nossa. E é tão claro aqui, por conta da neve, que chega a doer o olho, é muito claro. Muito lindo, vou mostrar pra vocês esse lado. Era ali que a gente estava, que a gente tomou café. E eu acho que dá pra subir lá em cima, não tenho certeza. Nossa, é a coisa mais linda, sério. É muito lindo. a mão quase congela pra gravar. Hein, amor? Muito lindo. Olha que legal, pera aí, tem uma moeda de dois francos e uma de 20 centes. Aí coloca as duas ali, agora aperta. Perte até o fim. Agora começa a girar. Vai. Outro lado, pro outro lado. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui dentro. E vamos nessa. A gente nem precisa comprar imã de geladeira, porque agora esse vai ser um nisso. Força. Força, força. Olha ali dentro, ele tá amassando a moedinha e daí vira uma moeda maior. Uhul! Gente, olha que legal! Mostra. Ah, é uma lembrancinha. Gente, aqui tem uma fabriquinha da Lindt que eu acho que não é de verdade, de mentirinha, mas aí vem do chocolate, é só pra você ter uma ideia de como funciona já, que é um chocolate suíço, né, produzido aqui. Aí eles colocaram tudo bonitinho, assim, pra você entender como funciona e como não vai dar pra gente ir na fábrica mesmo, que é bem longe daqui. Ó, aqui a gente consegue ver pelo menos como é um pouquinho o que eles fazem. Olha que legal! Ó, a barrinha, amor, de 1879. Ai, olha que legal! Essa é uma fabriquinha de mentira, mas eu já comprei muito chocolate da Lindt. Já comprei muito e aqui tem mais ainda. Será que eu compro mais um pouco? gente, sério, eu comprei uma sacola cheia de chocolate, o povo tá tudo comprando, ó, mas eu já bem comprei. Toda lojinha, eu compro um negocinho. Ah, tem uns óculos bonitos aqui, ó, eu amo imã de geladeira, ó, isso aqui, que mexe. Eu sempre gosto de levar um, eles enchem de coisa, né, só pro povo gastar, mas eu só vou pegar um imãzinho mesmo, de lembrança. Olha que bonitinho. Várias coisinhas. É no meio ou no cantinho? Vai no cantinho, vai, só, e coloca meio mais. E aperta aqui? Aham. Top of Europe. Olha que legal, gente, coloquei na última página. Gente, agora a gente veio na parte mais alta ainda, que é tipo, acho que o mais alto que você consegue chegar aqui, que é 300, como é? 3.571 metros. E, nossa, peraí, peraí, gente, que eu tô impactada. É, pra você fazer esse tour, fica até meio ofegante aqui em cima, que é muito alto. Tem várias coisinhas pra você fazer, então, tudo isso que eu mostrei pra vocês, aí tem o bloco de gelo, enfim, dá pra perder, não, gastar a manhã inteira aqui, pra poder fazer tudo isso, e ver todas as vistas, e todos os topos. Ó, achei ali onde eu tava, é, tá difícil respirar. Achei ali a bandeira que a gente tirou foto, e aqui é tipo um observatório, e a vista aqui é 360, então acho que talvez seja o ponto mais legal, desse passeio, essa parte, então vou mostrar pra vocês. lá onde tem essas pessoinhas, é onde a gente tava, é lá que eu fui pedida em casamento, gente, eu nem acredito, não caiu minha ficha ainda, do nada, se eu não me pedi em casamento, foi bem lá, onde tem a bandeira, lá que a gente tava. aqui a gente tá no observatório agora, e aqui você consegue ter uma vista 360, do topo da Europa, muito legal, vale muito a pena, tipo, só pra essa vista vale muito. Ó, tudo branquinho, branquinho, e ali tem, esqueci o nome daquele negócio ali, ó, que é pra você enxergar, de longe, e aí do outro lado dá pra ver as pessoas esquiando, só que quando você tenta procurar, tipo assim, aqui a olho nu, você não acha de jeito nenhum, que é muito longe, mas com aquele dá pra ver muitas pessoas esquiando, várias, tipo, olhando daqui eu tento, tento achar, não enxergo, não sei onde é, em algum lugar por ali, tem muita gente esquiando, muito legal, e a vista perfeita, simplesmente. Agora a gente vai comer aqui, nas montanhas, o Julio pegou essa lasanha, que eu bem vou comer metadinha, eu peguei carbonara, que eu amo, o Mu também foi de carbonara, e a vista, gente, é só essa aqui, ó, essa aqui, o povo todo esquiando aqui atrás, e aí tem uns hotéis aqui do lado, esse aqui é o mesmo lugar que a gente já tava, só descendo um pouco, pegou o trenzinho, desce aqui, e come, que tem esses restaurantes. Gente, hoje foi dia de esqui, porém, a gente perdeu muito tempo, porque eu achava que era rapidinho, pegou o equipamento, vai, já chega no lugar, e pronto, não, não é, demora. Gente, a minha dica pra quem vai vir esquiar é, e quem não sabe esquiar assim como eu, vem cedinho pra tentar pegar a estrutura, a gente chegou, já não tinha mais, e demora pra alugar também, foi uma meia hora pra alugar tudo, mas uns 15 minutos, 20 minutos, pra chegar nessa parte aqui, que a gente tá de iniciantes, e tem adultos e crianças aqui aprendendo, só que eu queria muito um professor, porque aqui ninguém sabe, então a gente tá meio que, a gente tá brincando, assim, mas, ninguém sabe esquiar, então a gente tá só aqui nessa parte de iniciantes mesmo, ó, que é aqui, e aí quem sabe pega o bondinho e sobe a montanha, e agora já é tipo, sei lá, quase 3 da tarde, queria filmar pra vocês, mas como eu não sei, eu não vou me arriscar a filmar, porque eu vou cair, já caiu algumas vezes, mas eu queria muito um professor pra me ensinar, aí a gente tem mais amanhã, que daria pra vir aqui de novo, dá pra vir de carro, cedinho tentar pegar o instrutor, ou já deixar certo, aí vou ver o que a galera acha, mas eu tô, sei lá, acho que eu tô o quê? Quanto tempo você acha que a gente tá aqui, brincando? Uma horinha? Uma hora no máximo, no máximo, eu já tô exausta, eu já tô cansada, nossa, o que pra mim é muito pesado, é muito difícil ficar carregando, e aí eu desço um pouquinho a montanha, aí eu subo de novo, tem que tirar, não, cansativo, mas eu queria muito aprender, aqui é muito lindo, vou mostrar pra vocês, e tá calor, tipo, eu tô de jaqueta, mas eu tô com calor, ó, a gente desce ali, e aí toda essa parte de bandeira azul, é iniciantes, então tudo aqui que vocês estão vendo, é o povo que não sabe, tem muito professor, muita criança, e os adultos também aprendendo, então, quem começa a aprender aqui, fica um pouco mais confiante, é a menininha descendo, já vai lá pra baixo, eu não tive coragem ainda, porque eu não sei parar direito, então assim, é facinho de machucar, tem que tomar cuidado, e aí lá atrás tem várias casinhas, deixa eu te dar um zoom, pra vocês verem, as criancinhas, gente, acho que aprender, aí se que é a criança, deve ser a melhor coisa, porque você não tem medo, e aí você já aprende, já vai pra essa vida, né, eu, uma adulta aprendendo, sem professor, muito difícil, mas já tá dando pra brincar, e ó, a galera vem aqui, ó, no bundinho, e sobe, ou desce, enfim, aí a gente tá aqui, nessa parte aqui, dos iniciantes, eu tava brincando só aqui no reto, aí eu desço até ali só, e quando tá chegando na descida mesmo, eu paro e subo de novo, porque eu tô com medo de me machucar, mas eu queria muito um professor, sério, tô pensando se eu volto amanhã, gente, último dia nosso em Interlaken, a gente já pegou as malas e tudo, e aí a gente decidiu vir num lago, que eu achei, eu fiquei pesquisando, procurando coisas legais pra fazer, perto do Interlaken, e achei esse lago, a gente decidiu vir, eu tinha ainda entrada pra poder ir, lá onde a gente foi esquiar, a gente comprou três dias, então dava pra ir mais um dia, mas a gente preferiu vir aqui, vou mostrar pra vocês, aqui chama Blauze, Blauze, não sei, que significa lago azul, e ele é muito lindo, espero que não esteja congelado, a gente tá indo lá, e tem até uma lenda sobre o lago, aí eu quero mostrar pra vocês, ó, a gente entrou por lá, comprou aqui o ticket, que é 10 francos por pessoa, mais 3 francos pra estacionar, e aí, agora a gente entrou aqui na catracazinha, e ela falou que é 5 minutos andando, eu e a Julie, estamos com a mesma bota, esse negócio para na neve? que negócio? é de neve, lógico que para, é de neve, o moco quer fazer aventuras, ele quer ir por aqui, ele que lute se aparecer um bicho, que eu não posso fazer nada, nossa, essa bota foi tudo nesse momento, você vai cair, amor, não tá legal de ir por aqui, porque tá derretendo, tá liso, amor, o moco gosta de aventura, olha ele lá, eu nem sei se aqui é uma trilha mesmo, mas o Luciano disse que é, então eu vou acreditar, e aí, Gente, chegamos aqui no lago Tá um sol bem gostosinho O lago é lindo, lindo Um dos lugares mais lindos que a gente visitou aqui na Suíça Com certeza tem uma lenda Aqui nesse lago que eu quero contar pra vocês Que é a lenda de uma garota Que ela era muito linda E ela costumava vir aqui nesse lago com o amor da vida dela Eles passavam horas juntos aqui E aí ele acabou morrendo Do nada, então ela ficou muito triste Ela não estava esperando por isso E ela continuou vindo no lago, mesmo sozinha E passava horas aqui em luto Chorando por conta da morte dele E aí dizem que ela acabou morrendo De tristeza e encontraram o corpo dela aqui no lago E falam também Que o lago é tão azul Por conta das lágrimas que ela derramou aqui E aí por conta dessa lenda Fizeram uma escultura dessa garota linda Que acabou morrendo aqui E aí dá pra ver a escultura lá da ponte E o lago realmente é muito lindo Tem restaurante aqui, tem café Vale a pena vir se você estiver por essa área aqui na Suíça Pra pelo menos passar aqui uma horinha Dá pra almoçar aqui também Passar um tempinho aqui legal Perfeito, nossa que lugar mais lindo Agora a gente parou aqui no restaurante que tem aqui mesmo Porque pelo horário não dá tempo Aqui fechou todas as três Então eu pedi esse prato O meu pediu esse aqui Que eu bem vou pegar um pedaço A cara tá boa Gente, não dá pra ser amiga da Julie, velho Não dá, velho Vai, passe seu cabelo meio Cadê o Xuxa? Só tem um Gente, agora estamos em Geneva E daqui a gente volta pro Brasil Nosso voo sai daqui A gente decidiu voltar pra cá Um dia antes pra poder descansar Porque uma viagem de quase 15 dias É uma viagem super longa Então todo mundo tava muito cansado A gente vai aprender um pouco A gente devia ter ficado em Interlac No último dia Porque lá é perfeito É perfeito Esse desenho é maravilhoso E aqui Tipo, não tem nada Depois que a gente vai pra lugares incríveis Tipo, lagos e montanhas E neve Tipo Isso aqui não tem graça nenhuma Entendeu? Ninguém quer isso aqui De jeito de ficar do lar Mas tudo bem Então agora a gente só tá esperando Pra voltar pro Brasil E é isso Espero que vocês tenham gostado De acompanhar a viagem Em Paris E a viagem aqui na Suíça Também por várias cidadezinhas E lugares que a gente passou Bom, e é isso Então deixa o like pra mim Se você gosta dos vlogs aqui no canal Se você gostou de acompanhar a viagem Tem outros vlogs, né Que eu já postei aqui Então quem não assistiu Vai lá assistir Que tá super legal Dei várias dicas pra vocês Então deixa o like Se inscreve no canal Me acompanha nas redes sociais Que eu vou deixar aqui na tela pra vocês E é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo